Pouquíssimas vezes você vai ver Jesus chamando Deus de Deus Todas as vezes, ou a maior parte, Ele usa a sua identidade Pai, bem sei que sempre me ouves, quando vai ressuscitar? Lázaro, oração, como é que ela é? Pai, nosso, meu, é o que Ele está dizendo, nosso Meu pai trabalha até agora e eu trabalho? Filho, sempre definindo a sua identidade Por quê? Porque eu posso viver como filho de Deus ou como filho do diabo, porque o diabo também tem filho A minha identidade é registrada no que eu faço A árvore boa dá bons frutos, a árvore ruim dá frutos ruins Minha identidade, ela é minha Se minha esposa está perto de mim ou não, não interessa Se eu estou em Xerém ou não, não interessa Se eu estou em um boteco onde todo mundo está tomando cachaça Ou estou dentro de uma igreja, não interessa Eu tenho uma identidade Ela está comigo na minha rede social Ela está comigo se eu estou perto de gente que me conhece Ou de gente que não me conhece Quem eu sou? Eu sou filho de Deus, onde? Em Xerém Eu sou filho de Deus Em qualquer ambiente Porque é a minha identidade As pessoas vão dizer que eu sou palhaço Que eu sou rico Que eu sou aproveitador E elas vão dizer tudo E não tem problema Porque elas não sabem quem eu Mas tem gente que acha que eu sou um astro Tem gente que acha que eu sou famoso Tem gente que pensa tanta coisa a meu respeito Umas pensam coisas boas E outros pensam coisas Mas eu Sei quem eu sou Então se você quer dar uma de coitadinha Dê Por favor Só não diga que é filho de Deus Porque quando você resolve ser um coitado Você não está reconhecendo quem é seu pai Você pode fazer besteira Sim ou não? Sim ou não? O filho pródigo também Mas lá no meio da besteira ele diz Na casa do meu pai Você está com câncer Mas tem pai Você está enfrentando uma crise no casamento Mas tem pai Você está desempregado Mas tem pai Seu marido não está te tratando bem Mas você tem pai Pode não ter aqui nessa terra Porque às vezes é um dublê de pai Mas pode dobrar seu joelho E falar com teu pai que está no céu Você está entendendo? Você só precisa saber quem você é Você está entendendo? 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 O que é isso?